Sabe a tal da Gisele Pint? Ficou pra trás quando essa mina nasceu Faz ficar bem foda o que é apenas simples Beleza divina, criada pelas mãos de Deus Eu separei uma suíte Paguei a máscara porque o dinheiro é meu Ela pede gin enquanto eu tomo whisky Os dois ficam loucos, mas só ela se fudeu Como fazer tu se apaixonar esse verão? Trouxe o baseado a caipirinha de limão Quando você dança é um desafio Prendo a garganta, mas não desafino Quero ver você bem louca, tirando a roupa, muito safada Entro nas preliminares, sem sublimina